Ela me disse palavras que contam o meu coração E eu não entendo porque quis existir dessa paixão Se motivo eu não dei, porque quis me deixar Pra que pensar que eu mudei, se eu só quis te amar Agora vai me entender Vim lhe pedir pra me esquecer Agora vai me deixar viver Pois te amei demais E você só me fez sofrer Se motivo eu não dei, porque quis me deixar Pra que pensar que eu mudei, se eu só quis te amar Agora vai me entender Vim lhe pedir pra me esquecer Agora vai me deixar viver Pois te amei demais E você só me fez Agora vai me entender Vim lhe pedir pra me esquecer Agora vai me deixar viver Pois te amei demais E você só me fez sofrer Vim lhe pedir pra me esquecer 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 Obrigado.